Uma coisa que você precisa saber é que relacionamento, ele acontece no mesmo nível de maturidade das duas pessoas. Não existe alguém que tem uma maturidade maior, um autoconhecimento maior, se conectar com alguém que tá no outro nível. Isso aqui não acontece. A gente pode até se conectar, mas isso aqui não se mantém, não se sustenta no longo prazo. Se você hoje não tá gostando dos homens que você tem atraído, dos relacionamentos que você tem tido, não é sobre eles, porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. O que você tem que olhar é o seu nível de maturidade. Eleve o seu nível de maturidade. Eleve o seu conhecimento. Eleve o seu amor próprio, porque daí você se conecta com a galera que tá nesse lugar aqui. Quando a gente sobe de prateleira, a gente conversa com quem tá nessa prateleira também. Quando você se torna essa mulher de prateleira de cima, você não desce mais. O homem que quer estar com você, ele evolui rapidinho. Se ele é mais imaturo, mas se ele tem potencial, se ele tá numa condição financeira inferior, mas tem potencial, se ele mora em outra cidade, mas tem potencial, é isso aqui. Ou você nunca ouviu história de casais que a mulher estimulou, incentivou, não porque ela ficou puxando, não porque ela ficou forçando, mas de repente esse cara tá lá. Você viu o dia que o Eliezer pedindo a Viih Tube em casamento? Agora, recente. Não, amor, o que você fez? Amor, o que você fez? É de mentira, né? Amor, o que você fez, amor? Amor, o que você fez, amor? O seu pai é maluco, Lua. Calma, calma, deixa eu não me abrir, peraí. Meu Deus, pera. Meu Deus, amor. Meu Deus, amor, peraí. Meu Deus, amor. Meu Deus, amor. Como usa, é muito chique. Meu Deus, amor, que lindo. Meu Deus, e agora, amor? Você não sabe o que é isso, não? Já pegou o controle. É uma aliança? É uma aliança de casamento. Mentira, amor. Por quê? Ai, amor, que lindo. Tem, mas você tem uma? Tem sim. Cadê? Mas a tema tá ali. Mentira, amor, que não faz aliança do livro. Não, não faz. Tem que ver que ela é tanto, que ela não vai usar. A televisão. Você nunca ligou pra aliança, mas você quer usar? Mas é importante pra você, velho. É, eu gosto. É bonito. Ah, mentira. Me toquei. Parabéns. Me toquei, amor. E são três alianças, na verdade. Por quê? Eles já moram juntos, eles têm duas filhas, mas ele a pediu em casamento com uma aliança. E ele entregou a aliança pra ela e ela falou pra ele, mas você não se importa com isso? Você não gosta de usar aliança? Ele falou, mas pra você é importante, porque é importante pra você, eu faço, meu amor. É isso que é o papel de um homem, é isso que o homem mais quer, fazer o que você quer que ele faça. Pra que você esteja feliz. Esse é um homem bom, esse é um homem que tem potencial, esse é um homem que tem caráter. Ele faz, não porque ele quer, não porque ele gosta, mas porque é importante pra você. Então, esse homem, ele sobe a prateleira para estar com você, pra te alcançar, pra estar no seu nível de maturidade, no seu nível emocional, no seu nível social, no seu nível financeiro. Ele te alcança. Se ele tiver caráter, potencial e vontade. E é por isso que eu falo que nos seus critérios para um relacionamento, não busque alguém perfeito. Ninguém é, você também não. Busque alguém que tenha caráter, potencial e vontade. Um homem que tem caráter, potencial e vontade, ele vai fazer o que precisa ser feito pra que esse relacionamento aconteça. Agora, esse homem, ele não vai fazer isso pra qualquer mulher. Ele vai fazer isso pra mulher que valha a pena, que contribua pra vida dele, que seja realmente uma grande contribuição na vida dele. E a maioria dos seres humanos, não é a maioria das mulheres, a maioria dos seres humanos é um nível muito baixo emocional, de maturidade, nível de conversa, intelectual. E aí, é nesse nível que a gente fica mesmo. Então, se tá ruim o que você tá olhando aqui ao seu redor, olha pra dentro, para de apontar o dedinho pra fora. Desenvolva sua autoconfiança, desenvolva sua autoestima e viva um relacionamento melhor. Tudo isso são habilidades que você pode desenvolver. E eu te ensino. E aí